Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense. Aqui é o blog Tenório Cavalcante e estamos mostrando a vocês um trabalho da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente também, dando aí a sua parceria ao prefeito Pelages e todos que estão envolvidos. Nós estamos aqui registrando trabalho, onde estão fazendo as drenagens, onde estão sendo feitos aqui os locais onde vão botar os boeiros, para a água ter passagem e a comunidade do Costa do Sol, conhecido popularmente por Beira Mole, não sofrer danos. Então, São José da Coroa Grande, está de parabéns com essa nova gestão. Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense.